Atenção no pronunciamento do senador Simão, que com a sua veemência e contundência e habilidade e competência conhecidas, abordou o tema que também vou falar sobre outro aspecto. Mas a ordem dos fatores não altera os produtos, senador Simão. E vendo a manifestação de V. Exª, ainda mais em trazer de volta o tema à tribuna, porque nós estamos vendo o país, o país, a nação, mas o país que tem a governança, que tem a sociedade, que tem o seu PIB, olhado com descrédito lá fora, por essas coisas que estão acontecendo, que V. Exª descreveu há pouco. E estamos vendo também esta Casa, a instituição base da democracia, tanto quanto o Executivo e o Judiciário, envolvida nesse processo de enfraquecimento e fragilização na hora que vamos, dependendo do resultado da votação, compactuar com a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, mudando a meta de superávit fiscal para 2014. De gol, talvez tivesse razão, não é um país sério. E é preciso, então, que nós tenhamos em conta que o Governo Federal agora, com absoluto descontrole das contas, quer que o Congresso referende a sua incapacidade fiscal, aprovando o projeto de lei 36, por meio do qual prevê a diminuição da meta do superávit primário para este ano. Esse superávit está, como todos sabem, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada este ano. Agora, no final do exercício, no apagar das luzes de 2014, não tendo cumprido as metas, a presidência da República envolve o Congresso neste jogo de faz de conta para tentar passar a ideia de que estamos diante de uma administração séria. Na realidade, está se valendo de um artifício, que é a mudança da lei, para fazer crer que não descumpriu a lei que foi escrita, tentando impor um efeito retroativo com o objetivo de esconder o descontrole das contas públicas. Antevendo que não é possível fechar o ano com um resultado favorável, o Governo não assume a sua capacidade de gerir os recursos arrecadados do trabalho dos brasileiros. E valendo lembrar, nós, cidadão brasileiro, pessoa física e jurídica, que tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. O que fazem os responsáveis pela condução dos destinos, então? Usam criatividade para o bem, que todos aplaudiríamos, ou para subverter regras mais explícitas de demonstração das atividades administrativas e aparentar que estamos diante de um resultado positivo das contas públicas. É este cenário que querem colocar diante do cidadão da sociedade brasileira e desafiando o Congresso a também entrar nesse processo desgastante. O que se quer é esconder, retirando da meta do superávit fiscal, as desonerações dos tributos e dos gastos realizados no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e é possível fazê-los desaparecer assim, como num passe de mágica? Se existe um superávit fiscal previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sancionada, aliás, pela própria Presidente da República, é um objetivo a ser respeitado. A lei tem que ser respeitada, com vistas ao saneamento das contas públicas do país. Não se pode liberar a gastança ou abrir mão de receitas importantes e depois, por meio de artifícios muito questionáveis, tentar distorcer o resultado a ser apresentado por essas mesmas contas. Num país que se caracterize pelo respeito às leis, essa proposta certamente não teria êxito. Isso ajuda a consolidar a célebre frase atribuída, como eu disse, a De Gaulle, esse não é um país sério. Daí o descrédito perante a comunidade internacional. O governo, buscando mascarar o resultado esperado para este ano, que foi, eu diria, medíocre, envia ao Executivo este projeto já famigerado, o PLN 36, para retirar dos cálculos da meta do superávit as desonerações dos tributos. O próprio governo abriu mão de receitas importantes e devia ter previsto o seu impacto nas contas públicas. Aliás, lembro que o secretário do Tesouro Nacional, gaúcho como o nosso, senador Pedro Simão Arno Agostin, ao fazer uma avaliação dos oito anos da sua gestão, declarou à Agência do Brasil, no dia 26 de novembro de 2014, abre aspas, a redução do esforço fiscal nos últimos anos foi essencial para estimular a economia e impedir que os efeitos da crise internacional se agravassem sobre o Brasil. Fecha aspas. Declaração textual. A Arno Agostin também deu pouco valor ao fato de a Agência de Classificação de Risco, Standard & Poor's, ter rebaixado a nota da dívida pública brasileira, afirmando que ela não representa a unanimidade da opinião dos investidores estrangeiros. Em setembro, foi a Moody's que rebaixou a perspectiva do país, ainda que não tenha mudado a nota. E a Agência FIT manteve a classificação de risco, apesar dos menores resultados fiscais. Senhores e senhores senadores, o secretário do Tesouro Nacional só não se lembrou de mencionar que houve um manifesto assinado por 164 professores universitários de economia do nosso Brasil e do exterior, sobre alguns aspectos da economia brasileira e alguns argumentos usados na última campanha eleitoral. Vale destacar alguns pontos deste manifesto. Primeiro deles, países da América Latina, região muito sensível à turbulência na economia mundial, estão em franca expansão econômica. Por exemplo, a Colômbia deve crescer 4,8% neste ano, com inflação de 2,8%. O Peru crescerá 3,6% com inflação prevista de 3,2%. O México cresce 2,4% com inflação estimada em 3,9%. O Brasil, por sua vez, alardeado como uma das maiores economias mundiais, terá um crescimento máximo próximo de zero, com inflação que pode chegar a 6,5%. Entre as 38 economias, com o crescimento do PIB disponível no site da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apenas Brasil, Argentina, Islândia e Itália se encontram em recessão. É óbvio que a crise internacional não afeta apenas poucos países. Os economistas também atribuem o desempenho pífio da economia e a perspectiva de retrocesso nas conquistas sociais, as políticas econômicas equivocadas do governo. Destacam ainda que a utilização recorrente de truques contábeis destruiu a confiança da política fiscal. E essa é fundamental para manter todos esses ganhos sociais desses programas que nós defendemos, o Bolsa Família, por exemplo. Portanto, as maquiagens nas demonstrações econômicas saltam aos olhos de qualquer observador. Nem é necessário ser muito atento. Então, a quem o governo pretende enganar com o projeto 36 do Congresso Nacional, que tem a finalidade de alterar o resultado fiscal? A verdade é que houve uma distribuição de benefícios em detrimento da arrecadação de recursos previstos no orçamento. O governo não cumpre a lei, o que se afirma, afigura também um péssimo exemplo para os cidadãos e agora entende por bem mudar a lei para se justificar. Salienta ainda o manifesto dos economistas à ocorrência de mudanças constantes e inesperadas de regras, a tal insegurança jurídica, como alterações arbitrárias de alíquotas de impostos, o que aumenta a desconfiança dos empresários para o planejamento das suas atividades. Isso acontece também com as prefeituras municipais e com os estados, já que essa federação está fragilizada. Porém, o excesso de intervencionismo afeta ainda empresas estatais, bastando citar o represamento artificial de preços de energia, derivados de petróleo, minando a capacidade de investimento dessas empresas do setor energético. Mas um ponto que considero essencial entre os que constam do manifesto é o da expansão da oferta de crédito subsidiado de forma discricionária e até irresponsável. Esses economistas afirmam que a distribuição, já vou terminar, presidente, a distribuição arbitrária de crédito subsidiado produz distorções na alocação de recursos do país e contribui para o baixo crescimento econômico. E mais, abre aspas, os subsídios envolvidos geram altos custos fiscais, que o atual governo tenta esconder com malabarismos e truques contábeis. Esses expedientes destruíram a confiança das estatísticas fiscais do país. Veja o que deu com o IPEA em plena campanha eleitoral. Os economistas expõem também no manifesto a sua opinião de que os recursos gastos de forma de subsídios injustificados poderiam ser usados para ampliar programas sociais e investimentos públicos em educação, saúde e infraestrutura, onde temos tantas deficiências. A conclusão é que o Brasil tem sérios desafios pela frente e, para enfrentá-los, é necessário um debate transparente e honesto. Não vale colocar a culpa do fraco desempenho da economia brasileira. Aliás, senhor presidente, não existe no momento uma crise internacional generalizada e, como já vimos, países da América Latina têm o mesmo potencial econômico do Brasil, apresentam um desempenho muito superior ao nosso. A exposição de motivos que acompanha o PLN 36 utiliza os argumentos de que, abre aspas, a redução do ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as receitas orçamentárias de forma que se faz necessário garantir espaço fiscal para preservar investimentos prioritários e garantir a manutenção da competitividade da economia por meio da desoneração de tributos. As políticas de incentivos fiscais e a manutenção dos investimentos tornam-se imprescindíveis para minimizar os impactos do cenário externo, adverso, claro, e garantir a retomada do crescimento da economia nacional, fecha aspas, diz o manifesto. É óbvio que se trata de um argumento falacioso, facilmente... Desculpa, esse foi o texto do PLN. Estava até atribuindo uma declaração que jamais os economistas dariam como se fosse deles. Esse aqui é o texto do PLN 36. É óbvio que se trata de um argumento falacioso, esse, o da exposição de motivos do PLN 36, facilmente contestado pelos indicadores apresentados no manifesto dos economistas, agora sim, que apresentam evidências de que países com menor potencial do que o Brasil têm obtido excelentes resultados econômicos. O governo faria melhor se cuidasse com mais seriedade dos recursos públicos, maior qualidade no gasto, uma boa governança. Para que manter uma máquina tão inchada, com quase 40 ministérios, o que se tornou um grande cabide para a colocação de aliados e aliança política que vai de A a Z sem nenhuma consistência ideológica. O site do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística mostra que o Poder Executivo reúne mais de 22 mil cargos de confiança, com impacto de 4 bilhões ao ano. Talvez por isso, hoje, a equipe econômica do governo já esteja sinalizando um cuidado maior exatamente com esse aspecto da gastança das contas públicas. Esse desrespeito à lei orçamentária está previsto na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. O artigo 4º são crimes de responsabilidade, os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a lei orçamentária no inciso VI. Agora, o governo quer empurrar, goela abaixo do Congresso, uma proposta que é como se concedesse uma anistia para esse descuido e essa irresponsabilidade com o dinheiro público. Deveria, no meu entender, sujeitar-se às consequências legais dessa irresponsabilidade. O Parlamento é uma instituição que se originou nas democracias modernas, principalmente, da necessidade de aprovar e acompanhar a execução do orçamento, fiscalizar, cuidar dos recursos públicos. Agora, o Presidente da República vem, no final do exercício, afirmar que aquela regra sancionada lá em 2013 não estava valendo. A mudança retroativa da LDO só serve para desmoralizar o Congresso Nacional, bem como o orçamento, a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito obrigada, Sr. Presidente.